Grupo C faz suas definições daqui a pouco, quatro horas da tarde, daqui uma hora. Então, Argentina pega Polônia e México pega Arábia Saudita. É um grupo também que está todo em aberto, né? Então, hoje teremos confrontos decisivos e teremos um duelo incrível entre Lewandowski e Messi. Quais são suas apostas, Gabs? Olha, fazer uma provisão nesse grupo é complicado, viu? Eu acho que a Argentina vai passar pela Polônia. Eu acho que vai dar a Argentina. Acho que o Messi vai marcar mais um gol, né? Aí o outro jogo que é México e Arábia Saudita que é o complicado, né? Arábia Saudita vai lembrar que a Arábia Saudita ganhou da Argentina, né? Jogou até bem contra a Polônia. Pressionou, acabou levando um gol ali no vacilo da zaga. Então, vamos ficar de olho aí na Arábia Saudita porque acho que vai ser um jogo bom. A gente estava até brincando ali, né? Que hoje o Brasil está com Lewandowski. Esperamos que Lewandowski marque e elimine a Argentina. A Argentina também que entrou como favorita dessa Copa aí como um todo. A gente já estava colocando ali a Argentina para se classificar como o primeiro do grupo. Isso provavelmente não vai acontecer, né? Tem chance disso não acontecer. E tem chance, inclusive, da Argentina não se classificar. É, mas para a Argentina se classificar em primeiro depende só dela, né? Sim. Polônia ali está em primeiro, Argentina em segundo, né? Então, quem vencer esse confronto aí se classifica em primeiro. E aí que está o problema, né? Porque aí o México tem um ponto, a Arábia Saudita tem três, né? E aí quem ganhar desse confronto... A Arábia Saudita é aquele negócio, só depende dela. Se ganhar, está classificado. E aí vai definir vaga aí, vai definir posição. O que vai definir posição é esse jogo argentino e Polônia. Vai ser difícil. É o que você falou. Lewandowski, Messi. O Lewandowski, se der uma bobeira para o Lewandowski, o Lewandowski vai marcar. Então, aí é complicado. E aí se chega o momento da Copa, que é o nosso momento preferido, né? Que são os momentos de fazer contas. Ver o que precisa para passar, fazer previsões. Aqui temos a tabela. Olha aqui, está tudo muito junto. Polônia com quatro pontos, Argentina com três, Arábia Saudita com três e México com um. Então, todo mundo aí tem chance de se classificar, né? Dependendo dos resultados. México tem chance de se classificar também, apesar de estar em último. Exato. Então, está tudo em aberto. É, está tudo em aberto. A única coisa que a gente sabe é quem ganhar, né? Assim... É provável que quem ganhar o confronto de hoje já esteja classificado. É. Todas as seleções precisam ganhar. É, só o México, né? Que o México se ganha, dependendo do outro jogo, é conta. É muita conta. É. Porque o México precisa ganhar... E torcer para a Polônia... É, precisa torcer para a Polônia, na verdade. Torcer para a Polônia ganhar também. Exato. É, é isso aí mesmo. Porque, ó, Polônia e Argentina, uma das outras classificadas. Uma das outras classificadas, exatamente. Direto, né? Então, não tem... Uma das outras classificadas. Agora, Arábia Saudita, México e Argentina precisam ganhar de todo jeito para... Então, vamos lá.